Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Vittencourt, pela visão da Estrategista. Novamente, análise dos IPOs começaram, então a gente já tem uma fila considerável. Primeira delas, por ordem de período de reserva ali, né? Justamente para dar mais um tempo aí da galera analisar, é a Espaço Laser, tá? É ESPA3. A gente tem a faixa indicativa na lateral, tá? Novamente, logo após a faixa indicativa, a gente tem a captação. A gente vê ali que é praticamente casado, um pouco mais de oferta primária do que oferta secundária, mas ainda assim, um volume consideravelmente agressivo, tá? A gente tem o período de reserva finalizando dia 27 de janeiro, então ainda dá um tempo considerável aí para a galera pensar. Primeiramente, apresentando a empresa, tá? Maior empresa de depilação laser do Brasil, isso quando eu falo em número de lojas e clientes, tá? Não chega a ter ali uma medição para o faturamento, porque são empresas privadas, então elas não têm a necessidade de divulgar nem nada, mas ela estima que sim. 16 anos de atuação no mercado, 554 unidades interligadas, evolução das lojas, faturamento total da rede, na tela para a gente ter uma ideia, tá? Está presente em todos os estados brasileiros, 3,6 milhões de clientes estimados, segundo no top of mind dessa área aí de depilação, atuação em todas as classes sociais, e aí eu pelo menos me perguntei, né? Pô, como é que consegue ter essa atuação em todas as classes sociais? Mas grande parte ali por um sistema de financiamento que eles têm até 24 vezes, então consegue diluir o custo de uma depilação dessa que tende a ser definitiva em um espaço de tempo maior, o que favorece ali justamente a participação de outras classes sociais nesse meio. A gente vai acabar vendo no... à medida que a gente vai passando aqui justamente a distribuição dos clientes, tá? Franquia, o processo de franquia ali implementado em 2015, o percentual de franquias na tela, para a galera poder ter uma noção de quanto é loja própria, EJV, Joint Venture, né? Em conjunto com outro grupo, e quanto é franqueado. 192 lojas, né? Para quem ganha, a gente tem o percentual, isso daria 192 lojas que são franquias. O NPS, Net Promoter Score, a possibilidade e probabilidade de um cliente indicar essa operação para outro cliente, né? A loja ali, né? É de 82, então um NPS bem alto, bem forte, tá? São níveis aí bem positivos e até interessante porque em setembro de 2020, por exemplo, 80% dos leads dos clientes que eles conseguiram buscar ali, chegaram a isso através de indicação de outros clientes. Então é algo que de fato é irrelevante para a operação. A empresa está expandindo internacionalmente, a gente já tem aí incipientemente, mas ainda mais já começando ali com seis lojas Joint Venture, no modelo Joint Venture. Na Argentina, os próximos devem ser Chile e Colômbia. Acho que é uma coisa muito menor, mas não deixa de ser algo interessante de entender aí, ela expandindo essa operação, tá? Eu acho que vale a pena como adendo, justamente aquele breakdown dos clientes, tá? Aí por divisão por idade, gênero, classe social. Acho que a classe social ali é justamente muito interessante, né? Abrange todas, mesmo sendo algo de um custo ali um pouco mais alto, tá? Vale a pena, acho, ver o efeito da pandemia do Covid nas vendas. Já retomado, a empresa mostrou bastante resiliência ali, mesmo com um percentual menor de lojas abertas, já chegando muito perto do resultado pré-pandemia, como a gente olha aí nos meses, tá? Acho que alguns pontos da forma de gestão, como a omnicanalidade, vale a pena na tela pra novamente poder pausar e dar uma cor a essa operação e finalizar a apresentação. Mais um ponto só, novas iniciativas que eles têm ali, né? A Universidade do Laser, que é onde eles fazem ali um ou outro trabalho de, vamos chamar de educação ali, né? Cursos, se não me engano, 100 horas de curso ali pra uma ou outra formação, usado especificamente pra quem é empregado dessas franquias, outras lojas próprias. Eu acho interessante a padronização disso. Em 2017, a criação da Studio Face, tá? Pra tratamentos faciais, que hoje em dia, terceiro trimestre de 2020, tem nove franqueados em uma loja própria e que possibilita ele cross-selling entre eles, né? A galera que faz laser geralmente tem algum interesse pelo tratamento facial e vice-versa. Então, acaba sendo aí mais um motor de crescimento pequeno, ainda incipiente, ainda mais um motor de crescimento, tá? A operação roda bem, a gente vê aí na tela o Systemwide Sales e a receita líquida com crescimento agressivo e sólido. Quando eu falo Systemwide Sales, eu quero dizer as vendas de todas as lojas da operação, mesmo as que não são próprias ou joint ventures, as franquias inclusas, dá pra entender a penetração da operação como um todo. O EBITDA ajustado também com crescimento forte, margens inconstantes, porém sólidas. Essa volatilidade de margem, eu vejo como possivelmente gerada por abertura de loja, você tem ali um mix de lojas novas e lojas maturadas que acabam afetando o rendimento percentual por loja, deve ter uma normalização em maior patamar no longo prazo, à medida que a gente tem ali um percentual de lojas novas menor versus o percentual de lojas maturadas. O lucro líquido é sólido, as margens são boas, possivelmente também afetado com essa expansão mais agressiva recentemente, como a gente viu no gráfico lá atrás. Sim, eu estou ignorando completamente o momento ali do Covid, dos nove primeiros meses de 2020 versus os nove primeiros meses de 2019, visto a resiliência da venda, não vejo a necessidade de ficar apertando ali o resultado claramente negativo por um efeito pontual exógeno negativo de curto prazo. A alavancagem fica entre um e uma vez e meia, o EBITDA, e aí eu estou fazendo o cálculo baseado no EBITDA CNTP, condições naturais de temperatura e pressão de 2019, que era onde a gente tinha uma normalidade da operação, nada preocupante, a operação roda bem, não é dos setores que mais me atraem, não vejo como muito interessante, acho que é um business bem trivial, sem muito espaço ali para um crescimento mais criativo. Meu incômodo não é com isso, meu incômodo é com a estruturação do IPO, a gente vê com resultados mais positivos para os envolvidos, a gente tem aí a saída do Magnolia FIP com diluição considerável, mais do que isso, sócios fundadores vendendo ali entre 25% e 33% do capital total que eles têm, e o controle é jogado ao mercado com 66% de ações em posse do mercado, como free float, então não é propriamente o que passa a maior segurança, eu jogando a operação que eu vejo como tão lucrativo ao mercado. Os recursos da oferta primária são utilizados primariamente ali para compra de sociedades controladas, e um segundo pedaço ali para franquias, aí é que a coisa fica meio estranha para mim, a gente tem ali o método de pagamento diferenciado entre os dois casos, os franqueados com valor baseado em operação, na operação das franquias e reajustado pelo CDI, um valor estimado inclusive que eles conseguem colocar ali na faixa de 250 milhões, e o método para a sociedade controlada positivamente afetado pelo preço do IPO, no sentido de que quanto maior o preço do IPO, maior o pagamento, então isso daí já deixa a coisa um pouquinho estranha, e até aí tudo bem, ok, mais das 218 franquias, a serem compradas pelo segundo método, o método ali de sociedades controladas, 112, tem partes que eles obrigatoriamente têm que divulgar como vinculadas, então é prima, irmã, cachorro, gato, tio, que tem participação ali na operação, todo mundo levando uma bolada com dinheiro novo de acionista novo, e debandando, a gente vê ali na verdade uma saída em quantidade considerável dessa operação, entrando para uma nova empresa que não é mais do controle deles, e isso deixa a situação para mim um pouco estranha. Se a operação aqui do Espaço 2 é um baita do negócio, mas todo mundo está disposto a vender a sua participação, e assinar ali em grande parte dos casos o non-compete, que garante que eles não vão abrir uma operação similar para competir nos próximos 2, 3, 5 anos, dependendo ali do caso, ou o negócio não presta, ou ele está pagando demais por esse tipo de operação de franquia, de forma que o cara está disposto a tanto sair quanto assinar um contrato para não disputar. Então assim, o negócio claramente roda bem como a gente viu pelos dados, então não deve ser esse o ponto, deve ser justamente que a gente está pagando consideravelmente a mais do que o necessário pelas franquias e por essas sociedades controladas. Para mim parece uma forma bem criativa de mascarar mais um pedaço de oferta secundária como se fosse uma oferta primária, então assim, isso me deixa um pouco desconfortável com a operação, como se não bastasse a diluição ali que a gente está falando de 76%, é forte demais ao meu ver, e o modelo de negócio não justifica uma diluição nesse nível, para justificar uma diluição nesse nível teria que ser algo com um valor intangível muito grande para mim, com um potencial gigantesco aqui, não acho que é o caso, a forma da estruturação do IPO torna o processo para mim menos interessante por conseguinte a empresa. Eu não tenho interesse no investimento, não estou dizendo que não pode subir de preço, estou dizendo que eu não tenho interesse nisso daqui médio e longo prazo, não acho que a estrutura favorece a operação como um todo, não dá um espaço ali para de fato uma expansão mais agressiva, muito focado em alimentar e beneficiar ali os acionistas e primo e tio e cachorro dos já existentes. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, é só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder direct message, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise, um grande abraço!